Vilani, ao meu lado, com o sagrado comentarista, Caio Ribeiro. E hoje o confronto é cercado de expectativa. É Manchester United e Real Madrid. Grande expectativa para essa partida, Vilani. E eu sei que o pessoal de casa também pensa da mesma forma. Tem tudo para ser um grande jogo. Está aqui, Ander Herrera. Bem, bem no desarme. Falta, falta para o Manchester United. Ander Herrera. Vai ganhando o campo, Manchester United. E recuperou no ataque. Phil Foden. Desarma bem, sem falta na área. Neymar. Vai ganhando o campo. Falta para os merengues baterem. Rice. Olha o gol. Gol! Do Real Madrid. Aberta o placar do jogo. É duro enfrentar o Real atrás no placar. É um time muito forte. Recomeça o Manchester United. Vamos ver como reage. Está perdendo agora. Phil Foden. Desviou a bola. Vem arremesso. Salah. Luka Modric. CR7. Neymar. Rice. Perde a bola. Foden com ela. Bateu na marcação. Ela sai. É escanteio. Afasta a bola. Tem espaço. Dá para partir. Gol! Mais um. Aumentam a diferença no placar para dois gols. Estão jogando para matar o jogo. Que belo gol, Vilani. Soube suportar a pressão, proteger a bola e ainda conseguir bater para o gol com qualidade. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. O juiz apita. Final da primeira etapa. Com o Real Madrid na frente. Vencendo bem. Bola rolando. Segundo tempo. Salah. Cristiano Ronaldo. Recebe Salah. Jogo parado. É falta. E é perigosa. Fácil a defesa na cobrança da falta. Sem perigo. Escanteio para o Real Madrid. Olivier Giroud. Palmas para ele. CR7 para fazer. Gol! Pode dar um doblete para ele. Dali não tinha como errar. Ele percebeu o espaço no meio da marcação e entrou para finalizar com habilidade. O goleiro ficou completamente vendido na jogada. O jogo está parado. Subiu a placa. Vai pintando o goleado. 3 a 0. E é falta para o Manchester United. Dá um tapa na bola. Manda sobre o gol. É escanteio. Sai a bola. Escanteio. Escanteio. Deligue-te. Bruno Fernandes. Ander Herrera. É para fazer. Faz o simples. Faz o certo. Tira com segurança. Salah. Vini Júnior está com ela. Corta a Luka Modric. Aparece bem. É agora. Gol aberto. Bola batida. Gol. De graça. Gol aberto. Escancarado para ele. A bola se ofereceu. O gol estava vazio. Aí ficou tudo fácil demais para meter para dentro. Substituição. Real Madrid recorre ao banco. Varela. Vinícius Júnior. Reta final. A cabeça pensa. A perna não obedece. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. É. Para fazer. Rouba limpo dentro da área. Bruno Fernandes. Está aqui. Está aqui. O Manchester United perde a posse da bola. Passa errado. Arbitragem indica mais quatro minutos de bola rolando. Bruno Fernandes. Ander Herrera. Final de jogo. Final de jogo. O Manchester United vai embora derrotado. O futebol de hoje não perdoa tantas falhas no setor defensivo. Guga. O que é 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 o que